O medo apodera-se das pessoas, época das trevas, idade média. O que se desenvolve no ser humano é o medo. Somos pobres e ridículos. Sobrevivíamos numa zona urbana do futuro farateado. As cidades eram delimitadas por razões políticas e ecológicas. Procurar companhia para matar os dias era a minha ocupação. Não sabíamos o que fazer e nisso éramos todos iguais. O sortudo Afonso tinha conseguido transferência para uma zona urbana e a trabalhar. O sortudo Afonso tinha conseguido transferência para uma zona urbana e a minha ocupação. O sortudo Afonso tinha conseguido transferência para uma zona urbana e a minha ocupação. O sortudo afonso tinha conseguidoбу com muita água. E a minha pe зачで confirmou na zona urbana e a minha ocupação.